Um tênis desenvolvido por 25 especialistas, engenheiros, designers e, lógico, corredores. Esse é o Olympus Dual Flow Corre 1. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o unboxing do Olympus Dual Flow Corre 1. Pra começar, vamos dar uma olhada nessa caixa aqui. Eu acho incrível quando as marcas pensam nos corredores, na reação, no react dos corredores ao receber um produto diferente. Já que esse tênis é um tênis especial, nada melhor do que fazer uma apresentação bacana dele com uma caixa diferente. A gente tá acostumado a ver as caixas da Olympus todas em azul marinho. Essa daqui é diferente. Tem o detalhe aqui, run, não, corre, pra mostrar que é brasileiro. Depois você tem as cores aqui, azul e rosa. Aqui tá contando um pouquinho da história desse tênis aqui, que ele foi desenvolvido por profissionais, por especialistas, lá no centro de pesquisas, lá no centro de desenvolvimento da Olympus, no Rio Grande do Sul. Inclusive, essa pessoa aqui que tá falando com você faz parte desse time. E a ideia na hora de produzir esse tênis aqui é entregar tudo que um corredor brasileiro precisa, todas as características que você, corredor, gosta. E a gente chegou nesse modelo aqui, que é o Olympus Dual Flow Corre 1. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. O Corre 1, ele faz parte da categoria intermediária, aquele tênis bastante versátil, que a gente chama de Daily Trainer. Por quê? Você pode usar tanto em treinos quanto em provas. Corredor iniciante também pode ser uma boa opção pra você. Esse tênis tem 8mm de drop e ele é indicado para corredores com a pisada neutra. Vamos começar dando uma olhada nesse cabedal, um cabedal bem bonito, gostei muito dessa combinação de cores. Não é branco, talvez você esteja enxergando branco aí no vídeo, mas eu não lembro de ter visto nenhum tênis dessa cor aqui no canal. Geralmente a gente vai ver ou um branco ou um cinza, não é a cor desse tênis aqui, ela é bem diferente. Esse cabedal, ele tem uma malha chamada de Hyper Socks. Seria o NIT da Olímpicos e ele é bastante ventilado. Dá uma olhada aqui nesses furinhos, ele não vai ter nenhum tipo de costura. Sistema de amarração com 5 furos, mais o furo extra, já passei aqui o cadarço no furo extra. E dá uma olhada nesses detalhes aqui, ele vai ter alguns cabos aqui. Isso pra melhorar o ajuste do tênis e abraçar melhor os pés. O detalhe da lingueta, a lingueta ela é mais alta. Você vai ver aqui o nome do tênis. Dual Flow Corre 1, dá pra pegar aí ó. Dual Flow Corre 1 e nesse outro lado aqui vai ter o logo da Olímpicos. A lingueta tem pouco enchimento de espuma, ela é um pouquinho mais larga. E dá uma olhada aqui no Contraforte. Tem um pouquinho de enchimento de espuma, tem um clipe de Contraforte na região do calcanhar, um pouquinho mais firme pra abraçar bem o pé. Lateral do tênis, bem bonita. Uma coisa interessante são as cores do tênis. Como eu já falei, essa cor creme com os detalhes em verde e amarelo. Elas estão disponíveis tanto no masculino quanto no feminino. A forma do tênis é outro detalhe que muita gente pede. De tênis com a forma mais larga e ouvindo os corredores, a Olímpicos aumentou a forma do tênis deixando mais larga. Dá uma olhadinha aqui. Forma mais larga. Você pode comprar o tamanho True to Size, aquela numeração, a mesma que você usa no seu tênis casual. Vai funcionar muito bem aí pra você. E agora outro detalhe que eu quero mostrar aqui pra vocês são as palmilhas. Dá uma olhada aqui ó. Um pouquinho falando sobre a tecnologia, logo da Olímpicos. E nessa outra palmilha aqui tem o nome do tênis que é o Corre 1. Dá uma olhada aqui. E também tá falando o Drop 8mm, solado Dual Flow e borracha Gripper Plus. Então tá aí alguns detalhes. Quando a gente pensou no desenvolvimento desse tênis, a gente quis falar bastante sobre os detalhes do tênis. Todas as características que interessam bastante os corredores. E agora vamos falar dessa entressola. Uma novidade entre os tênis da Olímpicos. São duas camadas. Duas espumas diferentes com densidades diferentes. Isso pra melhorar a resposta e também o conforto do corredor. Essa espuma é chamada de Dual Flow. Então duas camadas. Mas essa diferença de densidade não vai afetar a flexibilidade do tênis. É outra coisa que a gente prestou bastante atenção na hora da gente desenvolver esse projeto. A gente queria um tênis bastante flexível. Muita flexibilidade. Naquela nossa escala de 1 a 3, com certeza é 3. Bastante flexível. E agora vamos falar do solado do tênis. O solado, você tem que diminuir a quantidade de borracha pra deixar o tênis mais leve. Então você vai encontrar uma emborrachada nessa região aqui do toe box, no antepé, retropé, como você preferir chamar. E também um pouco mais de borracha nessa região do calcanhar que tem bastante desgaste. Essa outra parte aqui vai direto o contato na espuma pra deixar o tênis mais leve. Essas áreas aqui geralmente não tem um desgaste muito grande. E agora vamos dar uma olhada no peso do tênis. Já estou aqui com a nossa amiga balança. Vamos pesar. O Olímpicos Dual Flow Corre 1 tá pesando 291 gramas no tamanho 41. Lembrando que esse é um tênis de rodagem, né? Pra você fazer os seus treinos aí, o seu longão, o seu treino regenerativo. Dá pra você correr prova, meia maratona, maratona. E o preço sugerido desse tênis é de 349 reais e 90 centavos. Link na descrição pra quem quiser comprar. E lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E fique agora com um fit. Dá uma olhada como é que fica o Olímpicos Dual Flow Corre 1 nos pés. E aí, o que você achou do Olímpicos Dual Flow Corre 1? Já correu com o tênis da Olímpicos? Comenta aí, vai ser bem legal ver a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.